Filosamente Filosamente Hoje é grupo da peste Me diz Tudo bem que você vai Se o meu ponto chegou Eu prometo não. o jogo aqui chegou aí na frente, vai, peraí, peraí, fala mais perto, vamos para o momento, Alô, turma boa de ser trabalhada, olha, meus parabéns pra vocês, vamos curtir essa festa direitinho, sem problema, o negócio é amor e amizade, amor e mais nada, olha, vem, vem ali, vem, vem aqui de ser isso aí, calma, direita, vai devagar, vai devagar, chave aqui seguintery, blote, chegou bom, papaz, Esse cara que eu conheci hoje Que eu vou tentar de conhecer Se ia fazer algum negócio aqui Charles, obrigado por todo o caminho, meu irmão Por ter recebido lá E eu fiquei muito feliz Obrigado pelo caminho, meu chico E você estoura esse Brasil todo Deve ser a Ratalhara pra todo o Brasil O que você tá levando? Pra nós todos aqui A Ratalhara é o É o que eu quero É o que eu quero É o que eu quero É isso aí Valeu Tamo junto Tem chapéu ainda aí, tem? Tem chapéu? Pega aí, João Almoço um pouquinho da voz dela Só um coisinho aqui E eu vou deixar esse chapéu aqui pra você, tá bom? Vou deixar uns 20 chapéu pra você Na seu corpo Tá bom? Eu vou deixar esses 20 chapéu aqui pra você Aí só pra reivindicar os custos Você vende 16 Você dá 16 chapéu desse E vende 4 pra mim Como é? Você vende 16 chapéu Dá, dá seu corpo E pra eu tirar os custos do chapéu Você vende 4 pra mim Você 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 Vá pra puta De barriga Não Você Vá pra puta De barriga E você Me chamou pra que Foi pra isso Foi pra isso E foi pra porra Não Calma 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 Seja a última vez Que você Me faz Capabola Rapaz Eu rendei 4 pra mim Eu rendei 4 Eu rendei 4 Eu rendei 5 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 Pega! Pega essa alça aqui, que eu vou trazer foto! Pega! É, meu parceiro, o cara é bruto! Meu irmão, tamo junto! Você leva esse prazo de jovem, todo aqui pra frente. Maravilha por usar tudo lá, que você encontrou tudo. Não só essas brincadeiras, mas as coisas sérias que você leva ali. Tá bom! Tamo junto! Quando eu conheço o Manovel, vem aqui pro pressão! Obrigado, obrigado! E leva o chá da bateria ali, vai! Não deixa de levar, não! Vai no chá! Tamo junto, João! É nóis! Mas dois, meu parceiro, meu amigo Manoval, o quê?